Olha aqui, olha aqui, nasce aqui ao pé de mim. Vai LV, estás-me a ver, não te metas aqui. Cartaxe, vira atrás de ti. Cartaxe, olha para trás. Não matei este gajo. Merda, merda, mataram-me. Olha lá, gajo, vai lá para o Cartaxe. Deixa-te lá, deixa-te lá. Não fazes nada. Já, já, agora nasce em mim. Claro que o Medic não dá vida, meu, rapaz, foda-se que nem. O que estás a fazer? Eu tenho um ganhíssimo a gravar. Fazer os saltinhos, velho, e ele dá tiro. Não estou.